Já começa o vídeo botando som de palmas aí que estamos na Estofados Classe A com a Elaine Sieben que está trazendo um descontácio essa semana. Isso mesmo, nós estamos com 15% de desconto em todas as poltronas e puffs da loja. E tem bastante variedade mostrando nas imagens aí. Muitos modelos, muitas cores e também pode estar pedindo na fábrica, na cor desejada, no tamanho desejado por cada cliente. No modelo desejado. Por isso é sempre importante a gente lembrar, pessoal, esta loja aqui é uma loja de fábrica. Trazendo, sob medida, trazendo uma excelente relação de custo-benefício. Olha só, então são 15% de desconto nas poltronas com endereço e telefone pela Elaine Sieben. Terceira Avenida, número 1550, esquina com a 2 970 e o telefone é 3363 0583. Venham!